Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley A cantora Manu Batidão tem colado avaliado em 100 mil reais roubado na cidade de Santo Inês, no Maranhão Mas nesse meu ideal conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, lamentável essa situação A cantora Manu Batidão, nesse último domingo, fez um show na cidade de Santo Inês, no Maranhão Mas o que chamou a atenção nas redes sociais é que a cantora acabou desabafando seus stories Onde, segundo ela, teve um colar avaliado em 100 mil reais roubado na cidade de Santo Inês Ela não divulgou o valor do colar Mas vários sites fizeram a pesquisa e viram que esse colar está avaliado em 100 mil reais Mas no Batidão está oferecendo cerca de 10 mil reais para quem recuperar esse colar E a cantora também acabou falando que quando ela recuperar o colar, ela não vai vender, ela vai ficar com o colar Porém, os 100 mil reais, o valor que vale o colar, ela vai fazer uma doação Ai galera, acabou meu show aqui em Santo Inês No trio, estou tão arrasada Roubaram meu colar na descida do trio elétrico Eu nem ia colocar esse colar porque eu estava com a roupa de gola mais alta Mas enfim, já estava na verdade no corpo E na descida, no cordão, invadiram o cordão Pegaram por baixo o meu colar e roubaram Estou muito arrasada Já ofereci uma recompensa para quem encontrar o meu colar E queria muito, muito pedir para a galera de Santo Inês Que souber, a galera da região Que souber quem foi que pegou o meu colar Por quem quiser entregar Que procure, por favor, o contratante da cidade Que é o Júnior Brutz Ou então, o pessoal da polícia E fale o que quer entregar Porque eu vou entregar uma recompensa de 10 mil reais Ai, parece que acabou pra mim, sabe? Nossa Meu Deus, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa com os outros Mas enfim, tem gente pra tudo, né? Eu sei que eu cometi um erro de ter ido Assim Mas eu de fato, na pressa, não tive como tirar E na descida do cordão pro palco Do trio pro carro A pessoa invadiu e puxou o cordão de maldade mesmo, sabe? Enfim E eu tô muito, muito triste Quero pedir, vou entregar 10 mil reais pra quem me entregou o colar Foi um presente Que eu ganhei do meu marido E eu Quero muito colar Porque eu sei que a pessoa que pegou Não tem dimensão de nada, hein? Vai vender qualquer coisa Então eu te dou 10 mil reais se você entregar meu colar Pessoal, eu tô com um vídeo aqui É da hora que eu saí, né? Mas eu queria muito que quem filmou mais na hora que eu desci do trio Que pudesse me mandar no direct Ou então me marcar Pra Que a gente possa divulgar Mas eu vou divulgar umas imagens aqui E a gente já tá passando também pra polícia Pra todo mundo pra ver Se consegue ajudar Se vocês tiverem vídeo da hora que eu saio do palco Na hora que eu saio do trio Pra ir pro carro Eu queria que vocês me marcassem, por favor Que é muito importante E lembrando que eu vou pagar pra quem me entregar o colar Pra quem devolver Tá? Não precisa saber quem é você, não Só precisa que você entregue Mande por alguém Tá? E antes de você entregar A gente faz o pagamento Tá bom? Se a gente vê que tá tudo ok Tchau Tchau Gente, é impressionante como tem muita gente espírito de porco, né? Me julgando Por eu tá com o colar Eu tava com o meu colar Primeiro porque é meu Usa a hora que eu quiser Do jeito que eu quiser É... Mas a roupa que eu coloquei Não ia aparecer o colar Mas ela tava me incomodando E eu retirei E na verdade eu também não iria com o colar Só que como infelizmente Não sei se alguém tá me acompanhando Os espíritos de porco, né? Graças a Deus tá bem corrida a logística do carnaval E aí eu me atrasei Com a questão do horário que a gente chegou, né? A aeronave postou tarde e tal Chegou tarde, pousou tarde E aí é... Tive que me arrumar as pressas E eu ia remover o colar Só que nas pressas não deu E como a blusa não aparecia Era uma blusa dura de estrutura Então eu fui Outra coisa Do que que vale você comprar uma joia Ou um colar Ou qualquer coisa que seja Um brinco Um anel Pra você não usar É as minhas coisas Eu comprei e usar Então eu posto as coisas que eu compro As coisas que eu uso Não é pra me amostrar pra ninguém não É porque eu gosto de usar Porque eu amo marca Eu amo joia Eu amo essas coisas Então onde eu tenho oportunidade de usar Eu vou usar Porque eu não saio muito Não viajo muito Então eu uso aonde eu quiser Do jeito que eu quiser Claro que foi um erro ter usado ali na hora Mas a gente nunca imagina Que esse tipo de coisa vai acontecer E como eu falei mais uma vez Eu nem ia usar o colar Mas nas pressas Eu coloquei a roupa e fui embora E na descida do trio Tem um vídeo que mostra que eu tô com o colar Questão de segundos Começaram a empurrar Quando eles invadiram o cordão Empurraram o rapaz que tava filmando E aí foi na hora que nem pegou o vídeo Tô muito triste Muito arrasada O povo da cidade não tem culpa Infelizmente isso existe em todo lugar Infelizmente eu fui roubada dessa forma E tô triste como qualquer outro ser humano Eu perdi algo que eu gostava Um presente que eu ganhei E era importante pra mim Infelizmente aconteceu Vou torcer pra que apareça Se não aparecer Eu vou trabalhar e vou conquistar novamente As minhas coisas Como eu sempre conquistei Graças a Deus eu trabalho pra isso A gente trabalha e conquista as nossas coisas Enfim A gente se frustra Mas é isso Se acontecer de alguém aparecer Se vocês quiserem devolver Se tiver alguém Que queira o dinheiro Que ache o mais importante O dinheiro Apareça o que eu entrego Só mandar por outras pessoas Enfim Quem não quiser aparecer E o dinheiro Só achar o pai Esses espíritos de porto Ficarem comentando No site de fofoca Pra que que ela foi Com a jovem Gente eu usei Porque eu tava atrasada E eu não tive Não raciocinei na hora Entendeu? Eu cometi um erro Quem nunca errou Que atira a primeira pedra Entendeu? Infelizmente A gente nunca imagina Que esse tipo de coisa Vai acontecer Enfim E é isso Já chega né? Eu já estou recebendo Alguns vídeos E eu acredito Que a gente vai encontrar O rosto da pessoa Disso aí Eu tenho certeza E eu vou divulgar Assim que eu encontrar Eu vou divulgar Eu só gostaria Que a gente antecipasse As coisas Pra não precisar Dessa exposição Mas os vídeos A gente já tá recebendo Continuem mandando Continuem me marcando Que a gente vai encontrar Quem roubou E é isso Quero agradecer Todos os sites Dos meus amigos Que eu nem precisei pedir Tá todo mundo postando Muito obrigada Que Deus abençoe vocês E retribua Da melhor forma possível Galera Deixa eu falar pra vocês Se eu encontrar o cordão Se eu encontrar o cordão Eu vou doar O valor do cordão Para uma instituição De caridade Ok? Então se nós Encontrarmos o cordão Eu vou fazer a doação Para uma instituição O valor do cordão Porque o cordão Tem um valor sentimental Pra mim Então o valor do cordão Eu vou doar Pra uma instituição Me ajudem a encontrar Um beijo Pois é rapaziada Como vocês viram aí Manu batidão Desabafando Sobre essa situação Que aconteceu com ela Na cidade de Santo Inês Muito complicado Mas e você O que é que realmente Acha disso mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Com vocês Nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Obrigado 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 Obrigado